Olá, quinto ano, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Estou aqui para finalizar a nossa apostila de número 3. Então, hoje nós estudaremos a unidade 14, que vai das páginas 352 até a 360, o sistema endócrino. Então, como será a nossa rotina de hoje? Nós estudaremos o sistema endócrino, vocês assistirão a videoaula, a professora fará a explicação das atividades, dos textos, e vocês em casa continuarão assistindo, se precisar pausar a videoaula, e se você for assistir depois na sua casa, você pode pausar. Continuar assistindo, nós vamos fazer a maioria das atividades, restando apenas algumas coisas para vocês fazerem das tarefas, tá? Depois que vocês terminarem, vocês irão enviar para o professor de vocês pelo aplicativo do WhatsApp, de onde terão a devolutiva. Então, o sistema endócrino. Então, vamos parar para pensar um pouquinho. Nós estudamos os outros sistemas, né? Estudamos o sistema nervoso, sistema cardiovascular, sistema tegumentar. A gente aprendeu que as células formam os tecidos, os tecidos formam os órgãos, os órgãos formam os sistemas, que formam o organismo. E nós aprendemos que os sistemas, eles trabalham, operam de maneira integrada, né? Todos juntos. Então, vocês já pararam para pensar, o que será que controla o nosso sono? Por que será que o coração dispara quando sentimos medo? O que provoca a saída do leite das glândulas mamárias das mães após o nascimento dos bebês? Então, para conhecer melhor o funcionamento do corpo humano, você estudará os hormônios, que a gente chama de mensageiros químicos, do nosso organismo. Então, se a gente parar para pensar, a gente tem que lembrar que cada sistema, ele tem uma função, ele é formado por uma quantidade de órgãos, ele tem umas funções e ele atua em alguns lugares. Então, o sistema endócrino é formado por glândulas. Qual que é a função delas? Produzir hormônios e disponibilizá-los na corrente sanguínea, tá? Não é só isso, ele ainda controla várias funções do corpo, como, por exemplo, o metabolismo, o equilíbrio hídrico e a reprodução, tá? Então, as glândulas endócrinas, elas não possuem ductos, como as glândulas exócrinas, que conseguem mandar para fora, né? Através dos ductos, que são os canais, as substâncias dos quais elas excretam, elas produzem. Então, as glândulas endócrinas, como elas não possuem esses ductos, elas enviam para uma célula alvo, vai pela corrente sanguínea, que chega numa célula alvo, até chegar no órgão alvo do qual será utilizado aquele hormônio. Para iniciar, você lerá um texto sobre o assunto. Adrenalina, a mensageira das fortes emoções, aqui um carrinho de montanha russa. Então, todo mundo já passou por uma situação em que sentiu medo. Seu coração dispara, as mãos e as pernas tremem, você começa a suar frio. Essa é uma estratégia importante para preparar nosso corpo para o perigo. O sinal de que algo não vai bem, é como se todos os nossos órgãos trabalhassem para arrumar um jeito de escapar daquela enrascada. A responsável por tudo isso é a adrenalina, uma substância mensageira de fortes emoções. Quando tudo está calmo, a adrenalina fica concentrada, principalmente um pequeno órgão chamado glândula suprarenal, que recebe esse nome por estar localizado bem em cima dos fins. Lembra que quando a gente foi estudar os sistemas anais, a gente estudou que as glândulas suprarenais elas ficam localizadas realmente em cima dos fins? Porém, quando pressentimos um perigo, a adrenalina sai de dentro do esconderijo dela, entra no sangue e chega a vários órgãos, vários outros órgãos. Para perceber uma ameaça, nosso corpo pode usar os cinco sentidos. Cada um deles é capaz de ativar uma região do cérebro que atua no controle das emoções, da memória, do aprendizado e dá o alerta para que a adrenalina saia das glândulas suprarenais e comece a viajar pelo corpo. Chegando aos órgãos, a adrenalina transmite uma mensagem importante, perigo. Então, cada parte do nosso corpo reage de uma forma diferente. Um dos primeiros órgãos a receber essa mensagem é o coração, que rapidamente reage trabalhando com mais intensidade. Então, olha aí, trabalhando juntamente com o sistema endócrino, o sistema cardiovascular. Em segundos, nossos pulmões também começam a trabalhar mais. Então, sistema respiratório. Já os músculos, principalmente os das pernas, podem se preparar para correr, pular ou realizar qualquer outro movimento que ajude na hora da fuga e os músculos, né? Quanto maior for o susto, mais forte será o sinal de alerta que o cérebro enviará para a glândula suprarenal e maior será a quantidade de adrenalina que chegará aos órgãos e o tempo que levaremos para nos recuperarmos. Então, a localização aqui das glândulas suprarenais aqui, tá? Acima dos rins. Então, aqui só para a gente dar uma lembrada, só para a gente pensar, né? Então, o sistema nervoso está trabalhando junto também, né? Enviando as mensagens aí para que os hormônios sejam liberados e saiam pela corrente sanguínea para cumprir o seu dever, que tudo tem uma função. Lembrando, quanto mais o hormônio e a adrenalina estiver na corrente sanguínea, mais o organismo vai demorar para voltar, para se restabelecer no normal. Vamos pensar um pouco. Em que situações você sente medo? O seu coração dispara quando você leva um susto? Suas pernas parecem tremer diante dessas situações? Parece que a gente perde até as forças nas pernas, né? Quando você passa por uma situação dessa de perigo, né? Aqui o carrinho de montanha-russa novamente. Então, o cérebro envia mensagens a fim de coordenar as ações dos órgãos. A adrenalina é uma substância mensageira que é liberada no sangue quando sofremos fortes emoções como medo, susto. A glândula suprarenal, localizada acima dos rins, armazena a adrenalina. O cérebro envia mensagem para a suprarenal liberar a adrenalina. Cada parte de nosso corpo reage de forma diferente na presença desse hormônio. O coração e os pulmões trabalham com mais intensidade com a adrenalina circulando pelo sangue. Bom, então aqui eu já falei para vocês todos esses tópicos, né? Isso aqui é um resuminho para você ver aí se você realmente entendeu. Ah, qual é o órgão de nosso corpo que reconhece o perigo? E qual é a resposta dele? Vamos dar uma relembradinha. Quem coordena todo o nosso organismo? Isso mesmo, o cérebro, ele reconhece o perigo e como resposta envia uma mensagem à glândula suprarenal para liberar a adrenalina. Olha o sistema nervoso aí trabalhando em conjunto. B, uma vez liberada na corrente sanguínea a adrenalina, atua em um único órgão. Explique sua resposta. É em um órgão só? Não, né? Ela atua em diferentes órgãos enviando mensagens sobre o que deve ser feito. O coração, por exemplo, acelera o seu batimento, os pulmões aumentam a frequência respiratória. C, por que a adrenalina promove tais ações nos órgãos quando estamos em situação estressante? A adrenalina é liberada a fim de preparar o nosso corpo para lutar, fugir ou enfrentar uma situação de tensão e estresse. Se ela não for liberada, você não está preparado para realizar tudo o que você precisa naquela situação de perigo. Então você fica naquele momento mais ativo do que antes. D, por que numa situação estressante, o coração e os pulmões trabalham com mais intensidade? Em situações estressantes, o cérebro prepara o corpo para uma fuga e, portanto, precisará usar os músculos. Para executar o movimento, o corpo necessitará de muita energia e de oxigênio. Para isso, a frequência cardíaca aumenta para bombear o sangue com mais eficiência e os pulmões garantem que as células receberão mais oxigênio. E, reflita e depois responda. Por que às vezes, mesmo depois de alguns minutos do susto, ainda se pode sentir o efeito da adrenalina como o coração acelerado? Quando o susto é grande, a glândula suprarenal libera mais adrenalina e os órgãos demoram um pouco mais para se restabelecer a sua condição normal. Então, continuando. Sistema endócrino. Além da adrenalina, nosso organismo contém outras substâncias responsáveis por regular o funcionamento do nosso corpo. Esses mensageiros químicos são chamados de hormônios. Existem vários tipos de hormônios e sua produção ocorre em diferentes glândulas. O que são glândulas? São órgãos que produzem substâncias químicas. Existem dois tipos de glândulas. As endócrinas, que fazem parte do sistema endócrino e produzem os hormônios que são lançados na corrente sanguínea, que é aquilo que a professora explicou anteriormente, pois não possuem ductos, ou seja, canais por onde essas substâncias possam sair. E existem as exócrinas, que não fazem parte desse sistema. Elas produzem substâncias lançadas para fora da corrente sanguínea, como as glândulas sudorívoras, que produzem o suor, as lacrimais, que produzem a lágrima, e as salivares, que produzem a saliva. As glândulas endócrinas e os hormônios compõem o sistema endócrino, como você pode observar na figura a seguir. Então, aqui estão a glândula pineal, algumas delas, né? A glândula pineal, o hipotálamo, a glândula pituitária, que é a hipófise conhecida como glândula mestre, a glândula tireoide, o timo, o pâncreas, as glândulas supra-renais, os testículos no homem e os ovários na mulher. Os hormônios. Hormônios são substâncias químicas liberadas na corrente sanguínea pelas glândulas endócrinas, levando instruções aos órgãos sobre o que deve ser feito. Os hormônios têm diferentes funções. Alguns agem produzindo substâncias, outros aceleram ou diminuem o metabolismo do organismo. Há aqueles que estimulam o desenvolvimento físico ainda, tá? Então, o que é metabolismo? Metabolismo é o conjunto de reações químicas que ocorrem no organismo dos seres vivos. Quando eu pratico uma atividade física, eu estou acelerando o meu metabolismo. Então, até na alimentação, eu posso incluir na minha alimentação alimentos que aceleram o metabolismo. Ou seja, eles vão fazer o nosso corpo queimar gordura, né? Conheça agora alguns desses importantes hormônios e como eles agem no organismo. Então, aqui tem um resuminho aqui falando sobre alguns hormônios. E a professora fez aqui para vocês um outro resumo um pouco maior, tá? Então, eu vou explicar aqui para vocês nessa parte aqui, depois eu volto para lá. Combinado? Então, vamos lá. Glândulas endócrinas, ou seja, glândulas que fazem parte do sistema endócrino, tá? Então, aqui eu tenho a hipófise, tenho a adenohipófise que fica no lobo anterior, a neurohipófise que fica no lobo posterior, e aí eu coloquei alguns hormônios que são produzidos. Então, tem o GH, que é o hormônio do crescimento, ele age em todas as células do corpo. Na criança, enquanto a criança dorme, ele atua no crescimento da criança. E nós, já adultos, ele vai atuar na síntese proteica, ou seja, a síntese das proteínas. Tem o hormônio TSH, que é o tireoide estimulante, tá? Então, ele é o T3 e o T4, ele atua no metabolismo das células. Tem o FSH, que é o folículo estimulante, e tem o LH, que também atuam aí, né? Os dois têm a função da reprodução. O FSH atua nas gônadas, nos gametas, ou seja, nos testículos e nos ovários, produzindo no homem a testosterona e na mulher o estrógeno e a progesterona. Ele tem função reprodutora. Qual que é a função, então, a diferença do FSH para o LH? Então, aqui no FSH tem a função reprodutora. O LH, que também atua nos mesmos órgãos, ele tem a função hormonal. Agora, o PRL, que é a prolactina, atua nas glândulas mamárias, na produção de leite. O ACTH, que é o adrenocorticotrófico, ele atua no córtex suprarenal, produzindo a aldosterona e o cortisol, tá? E já nessa parte do lobo posterior da hipófise, que a gente chama de neurohipófise, nós temos a ocitocina, que estimula as contrações uterina, atua nos músculos lisos, entre outras coisas, tá? E o ADH, que é a vasopressina, que atua na retenção de líquidos nos rins e restabelece o volume sanguíneo. No pâncreas, nós temos a insulina, cuja função é evitar diabetes e a hiperglicemia, né? Diminuir aí a quantidade de açúcar, né? Circulante no sangue. E aí, nós temos ainda o glucagon. O que o glucagon faz? O glucagon, ele vai fazer o contrário. Ele vai aumentar esse açúcar. Quando a pessoa tá hipoglicêmica, que ela tá, por exemplo, praticando uma atividade física, e cai a taxa de açúcar de glicose no sangue, Então, ele vai lá no fígado, atrás do glicogênio, e na reserva de glicose, ele quebra e leva pra corrente sanguínea pra poder aumentar a glicose. E tem as paratireoides, que é o PTH, que regula a quantidade do cálcio. Então, por exemplo, quando uma pessoa tem uma fratura, né? Quebrou algum osso. A reserva, nós temos a reserva de cálcio nos ossos. Então, aquele lugar que teve aquela quebradura, ele precisa de cálcio. Então, esse hormônio, ele é responsável, ele vai lá, retira o cálcio do lugar, onde não está precisando, de onde tem uma reserva, e leva pra aquele lugar que precisa fusionar novamente, né? Do osso voltar ao normal, tá certo? Então, continuando aqui. Então, a ocitocina é produzida numa região do cérebro, chamada hipotálamo, e liberada no sangue pela hipófise. Esse hormônio tem diferentes ações no corpo. No momento do parto, age na contração dos músculos do útero, como a professora falou ali, facilitando o nascimento do bebê. Após o nascimento, no período da amamentação, atua na saída do leite das mamas. Ele tem essas duas funções também. Aqui, as imagens do bebê recém-nascido com a mãe, e aqui, sendo amamentado. E ela também é conhecida, pessoal, como o hormônio do abraço, tá? Você já percebeu como o abraço de um parente querido, de um amigo, e até mesmo de seu animal de estimação, traz uma sensação de bem-estar? Isso ocorre porque esse contato físico libera a ocitocina. E com isso, diminui o nível do hormônio cortisol, que tá ligado ao estresse, e alivia a tensão e a ansiedade. E nessa época, a gente não tá podendo se abraçar muito, né? A gente abraça mais as pessoas que vivem conosco dentro de casa. Então, aqui tá mostrando a menininha com um animal de estimação. E aqui, a avó e a neta. O ciclo diário de sono, dormir e acordar, ocorre pela ação da melatonina, liberada pela glândula pineal, e diretamente relacionada à luminosidade. Então, o que a melatonina faz? Ela aumenta a vontade da pessoa dormir. Então, ela provoca o sono. Então, quando o sol se põe, os olhos enviam estímulos ao cérebro e a produção desse hormônio aumenta, fazendo com que as pessoas comecem a sentir sono. Quando o sol nasce, a liberação de melatonina diminui e a pessoa desperta. Por isso que a gente não pode dormir mexendo no celular, assistindo televisão pouco antes de dormir, porque senão vai prejudicar a ação da melatonina. O hormônio do crescimento é produzido na hipófise, como eu falei anteriormente, fundamental para proporcionar o crescimento físico. Isso ocorre desde os primeiros dias de vida até cessar por volta de 18 anos nas meninas e 21 nos meninos. Esse hormônio ainda promove o alongamento dos ossos e o desenvolvimento da massa muscular. Seus picos de produção ocorrem no período noturno durante o sono. Por isso, como você já sabe, as crianças devem dormir mais de 8 horas por dia. Atividade 1. Dê um exemplo de como o sistema nervoso trabalha de maneira integrada ao sistema endócrino. Então, a ocitocina é liberada no sistema nervoso, pelo hipotálamo, e liberada no sangue pelo sistema endócrino. Então, ela é produzida aqui e liberada pelo sistema endócrino. A adrenalina é liberada pela glândula suprarenal, pelo comando do cérebro. Então, gente, vocês podem colocar outras coisas aqui, tá? Isso aqui é uma opção. 2. Por que se recomenda evitar ver TV e mexer no celular ou no computador pelo menos 2 horas antes de dormir? A luz emitida pelos aparelhos eletrônicos afeta a produção do hormônio melatonina, prejudicando o sono e, consequentemente, a produção do hormônio do crescimento, que é o GH. Então, olha como prejudica tudo. 3. Escreva o nome de cada hormônio de acordo com a função que desempenha no organismo. Então, o hormônio do sono, vamos lá, quem lembra? Melatonina. O hormônio do abraço. Ocitocina. O hormônio das fortes emoções, lembra lá do carrinho da montanha-russa? Adrenalina. Terceira. Esse texto aqui, ele tá falando sobre a insulina, né, sobre a diabetes, tá falando sobre a doença da diabetes, o que causa, tá falando que a insulina é um hormônio que é produzido pelo pâncreas, que a ação dela controla a quantidade de açúcar no sangue, permitindo a entrada de glicose nas células. Quando o organismo não produz insulina ou não consegue utilizar adequadamente, desenvolve uma doença chamada diabetes. Existem dois tipos. Diabetes tipo 1, que geralmente aparece na infância ou na adolescência. Tipo 2, geralmente acima dos 40 anos. Em ambos os tipos, ocorre o aumento dos índices de açúcar no sangue, em vez dele ser usado como energia pelas células. Se isso persistir por longos períodos, poderá ocorrer danos em órgãos, vasos sanguíneos e nervos. No diabetes tipo 1, muito mais frequente em crianças, o pâncreas produz pouco ou nenhuma insulina, por isso, as pessoas com esse tipo de diabetes precisam monitorar seus níveis de açúcar no sangue e tomar injeções diárias de insulina para que possam levar uma vida saudável. Então, aqui o pâncreas, é um órgão localizado atrás do estômago. Aqui o aparelhinho que as pessoas usam, né, para medir os níveis de açúcar no sangue. Aqui uma criança com diabetes tipo 1, fazendo a aplicação da injeção da insulina. No diabetes tipo 2, o hormônio insulina é produzido pelo corpo, mas não consegue agir de forma satisfatória. Essa doença parece estar relacionada à obesidade, ao colesterol alto ou à pressão arterial elevada. Algumas pessoas com diabetes tipo 2 no início da doença não precisam de injeções de insulina. Nesses casos, o tratamento é feito com medicamentos por via oral, uma alimentação saudável e a prática regular de exercícios físicos. Olha como ajuda, gente. Atualmente, há um aumento expressivo de diabetes tipo 2 em crianças e adolescentes, o que era raro no passado. Por que está aumentando? Por causa dos fast foods, né? As pessoas hoje em dia querem tudo que é mais prático, tudo que é mais rápido para se alimentar. Então, abrir um refrigerante ao invés de fazer um suco ou tomar o suco, não deixar o natural e querer colocar um açúcar ainda. Então, tudo isso, né? Faz com que esses níveis de açúcar no sangue aumentem e futuramente pode causar a obesidade e levar ao aparecimento do diabetes. Ah, qual é a causa provável do aumento expressivo de diabetes tipo 2 em crianças e adolescentes? Ele está associado à obesidade, aos maus hábitos alimentares e ao sedentarismo entre crianças e adolescentes. Né? Então, quem não está praticando, criança que não pratica atividade física, não faz, não está brincando, né? B, como explicar o aumento de crianças obesas e com o sobrepeso? Aumento do consumo de produtos industrializados e calóricos pela população geral e o sedentarismo. C, como se pode prevenir o diabetes tipo 2 em crianças e adolescentes? Eles devem ter bons hábitos alimentares e praticar atividades físicas regularmente. Hormônios na puberdade. Na fase da puberdade, que ocorre entre 9 e 12 anos, os seres humanos passam por períodos de transformações físicas, cujo objetivo é preparar o corpo para a reprodução. Nesse período da vida, as glândulas sexuais femininas, que são os ovários, e as masculinas, que são os testículos, recebem o sinal de que devem começar a trabalhar. Então, os ovários começam a produzir os hormônios estrogênio e progesterona, e os testículos produzem a testosterona. A ação desses hormônios desencadeia várias transformações no corpo. Observe algumas delas no quadro. Meninas. Aparecimento de espinha no rosto, desenvolvimento dos seios, o corpo ganha formas mais arredondadas, surgimento de pelo nas axilas e na região dos órgãos genitais, o suor se modifica, ficando com o odor mais acentuado, ocorre o amadurecimento dos óvulos e a primeira menstruação, que é a menarca. Nos meninos, o aparecimento de espinhas também, o crescimento de pelos na região dos órgãos genitais, nas axilas, no peito, no rosto, nas pernas e nos braços, o suor se modifica, ficando com o odor mais acentuado, a voz se altera, tornando-se progressivamente mais grave, o cabelo pode ficar mais oleoso ou com caspa. Atividade 2. As mudanças que acontecem durante a puberdade exigem novos cuidados com o corpo, registre alguns desses cuidados. Então, tem que ter mais cuidado? Tem, né, gente? Porque vão mudar várias coisas. Então, os cuidados que devemos ter com o nosso corpo são, primeiro, higiene, lavar bem as axilas, usar desodorante, não cutucar as espinhas, porque a mão da gente pode ter micro-organismos, pode ter bactéria, pode ter vírus, você fica mexendo, por mais que você tenha lavado, aí você ficou fazendo alguma coisa na sua casa, pois a mão em objetos pode contaminar e levar para o ferimento, aí começa a formar novas espinhas, por conta do quê? Da ação dos micro-organismos. Lavar o rosto com um sabonete neutro, importante também. E chegamos na hora da tarefa. Leia o trecho e observe a imagem ao lado. Então, aqui está o esporte radical, né? Esporte radical é um termo utilizado para designar atividades com alto grau de risco físico, levando em consideração as condições extraordinárias de altura, velocidade ou outras variantes em que são praticadas. O paraquedismo é um esporte radical. A. Anote pelo menos cinco exemplos de esportes radicais. Então, aqui a gente já vai fazer para vocês para ajudar. O alpinismo, a escalada, o BMX, o kate surf, o surf, a canoagem, o motocross, dentre outros. B. Ao praticarem esportes radicais, os atletas costumam dizer que buscam a adrenalina. O que é essa substância? O que a gente falou? Onde que ela é produzida? O que ela faz? E a gente falou que ela age em diferentes órgãos, né? Vai relembrando aí. Então, é um hormônio secretado em nosso organismo como uma forma de defesa em situações de risco. E aí ficou para vocês fazerem só a C e a D. C. Qual é a glândula responsável pela liberação de adrenalina no sangue? D. Por que os esportes radicais provocam a liberação de adrenalina no corpo? Só quero dar uma relembrada que esses dias, eu me lembro de dois casos de jovens que foram praticar esportes radicais e que pelas pessoas que faziam, tinha todo o controle, estava com suporte, tudo certinho, e que ainda aconteceu o acidente e elas vieram a falecer. Então, o que a gente tem que pensar? Não precisa só praticar um esporte radical para o hormônio adrenalina ser liberado. Tem várias outras formas desse hormônio ser liberado. Então, vamos tomar cuidado com esportes radicais. Em qualquer época, tem que se pensar no lugar. Ah, eu vou pular de não sei qual altura. Você tem que saber se o equipamento está funcionando. Tem caso de que o equipamento funcionou para a pessoa que foi anteriormente e depois para que foi e depois não funcionou mais. Então, a gente tem que lembrar de tudo isso. Só um alerta para vocês aí. E na D, aqui vocês vão responder também. E na 2. Releia o texto Adrenalina, Mensageira das Fortes Emoções, na sessão Lerum, e explique qual a importância desse hormônio para o ser humano. Aí você vai responder. Terceira, vamos testar o seu conhecimento sobre as glândulas? 1. Os hormônios são produzidos pelas glândulas endócrinas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 2. As glândulas endócrinas produzem hormônios que são liberados no sangue e levados para as partes do corpo em que atuam. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Lembra que a professora falou? Elas são levadas para a célula-alvo, pela corrente sanguínea, e depois vão para um órgão-alvo, que é o órgão que vai utilizar o hormônio. 3. As glândulas exócrinas têm canais que lançam as secreções no sangue. Verdadeiro ou falso? Aí você vai colocar. E quarto. São exemplos de glândulas endócrinas? Glândula pineal? Glândula lacrimal? Glândula suprarenal? Ou glândula mamária? Aí você vai ver quais são. Quarto. Pessoas que produzem pouco ou nenhuma insulina precisam monitorar constantemente seus níveis de açúcar no sangue. A. Explique o que é a insulina e qual a sua função no organismo. B. O que ocorre no organismo quando o corpo não produz insulina? Aqui a A já está respondida. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas e sua ação controla a quantidade de açúcar no sangue, permitindo a entrada de glicose nas células. Então, o que acontece quando o corpo não produz insulina? Opa. Aí você vai responder. Na C. O que devem fazer as pessoas que produzem pouco ou nenhuma insulina para que possam levar uma vida saudável? O que elas têm que fazer que a gente falou anteriormente? Volta lá na interpretação de texto que você vai ver, né? Se você não lembrar, e aí você faz. Bom, e chegamos aqui na campanha do Outubro Rosa. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, o mês de outubro é um mês dedicado a ações de prevenção ao câncer de mama, que o Hospital de Amor realiza todos os anos. Na próxima semana, todos os anos estarão realizando ações sobre o Outubro Rosa. Então, vamos dar uma relembradinha, né? Que prevenção nunca é demais. Então, é muito importante. Fala para a mamãe, se você tem irmã maior, se você tem uma tia, uma avó. Que todas as mulheres, gente, vamos procurar o Hospital de Amor para fazer a mamografia, que é muito importante como prevenção para o câncer de mama. Lembrando que o hospital fica em Barretos. E, por mais que fique em Barretos, as Barretens são as que menos procuram o hospital para se fazer os exames preventivos. Então, vamos procurar, né? Uma vez por ano, a gente tem que realizar esses exames. A participação no concurso Talento Rosa, que vocês estarão recebendo as informações dos professores de vocês. E agora, vou passar um vídeo para vocês sobre a campanha do Outubro Rosa, para vocês entenderem melhor. Olá, este é o Kit de Educação e Prevenção do Hospital de Amor. Neste vídeo, falaremos sobre o rastreamento de câncer de mama. Você sabia que o câncer de mama é o câncer mais comum entre as mulheres? No mundo, são esperados cerca de 2 milhões de novos casos de câncer de mama ao ano. Já no Brasil, aproximadamente 66 mil mulheres são diagnosticadas anualmente, o que representa um terço dos casos de câncer no país. Mas o que é, de fato, o câncer de mama e quais são seus fatores de risco? O câncer de mama é resultado da multiplicação descontrolada de células anormais na mama e pode evoluir de forma rápida ou lenta. Mesmo que não haja uma causa específica, alguns fatores de risco merecem atenção. A primeira menstruação antes dos 12 anos. Não ter tido filhos. Primeira gravidez após 30 anos. Não ter amamentado. Uso de contraceptivos hormonais. Reposição hormonal e obesidade após a menopausa. Última menstruação após os 55 anos de idade. Sedentarismo. Consumo de álcool e tabaco. Histórico familiar. Ufa, parece muita coisa, não é mesmo? Mas calma, há como se prevenir. Primeiramente, o mais importante é a conscientização sobre este crescente problema de saúde pública. Quando falamos sobre câncer de mama, a chance de cura é de 95% quando diagnosticado precocemente, taxa que cai para 50% em diagnósticos tardios. A Organização Mundial de Saúde afirma que é possível reduzir em até 30% as chances de desenvolver a doença por meio de hábitos de vida saudáveis. O exame de mamografia é o que traz maiores chances de diagnosticar precocemente o câncer de mama, reduzindo a taxa de mortalidade causada pelo diagnóstico em fase avançada. Isto é o que chamamos de prevenção secundária. Mas o que é a mamografia e como ela é feita? A mamografia é a radiografia das mamas que é realizada em um aparelho chamado mamógrafo, onde cada mama é pressionada por pelo menos duas vezes. Este é o único exame capaz de detectar tumores menores de um centímetro. E você já ouviu falar de birrades? Birrades é uma padronização mundial para as imagens da mama que é liberada após a realização da mamografia. Os resultados do birrades são avaliados da seguinte forma. Resultado 0 indica a necessidade de complementação com ultrassonografia. Resultados 1 ou 2 representam resultado normal. Resultado 3 indica um achado provavelmente benigno. Resultado birrades 4 ou 5, a paciente deverá ser avaliada por um médico mastologista, que orientará a necessidade de uma biópsia. Mas de quanto em quanto tempo as mulheres precisam realizar a mamografia? O Ministério da Saúde orienta que o exame deverá ser feito a cada dois anos em mulheres entre 50 e 69 anos. Porém, no Hospital de Amor, a mamografia poderá ser realizada anualmente em mulheres entre 40 a 49 anos. E também a cada dois anos em mulheres entre 50 a 69 anos, de forma gratuita. Então, lembre-se. O câncer diagnosticado precocemente possui altos índices de cura. A prevenção pode salvar vidas. Para mais informações, acesse o site hospitaldeamor.com.br Nossa videoaula chegou ao fim. Hoje nós estudamos o sistema endócrino. Nós fizemos a leitura e fizemos várias atividades. Restaram apenas algumas coisas para vocês das tarefas, porque a maioria a gente fez. Espero que vocês façam, continuem fazendo as atividades, enviem o professor de vocês, de onde vocês terão a devolutiva. E nós finalizamos aí a nossa apostila de número 3, tá bom? Fiquem bem, um abraço a todos. Até logo.